E chegou hoje a cidade o ônibus do consumidor da Alerj. A proposta é oferecer orientação e serviços à população. Bernardo Fonseca. Olá, Anny. Eu estou aqui com o doutor Leonardo Fonseca, que é advogado do ônibus da Alerj, da Defesa do Consumidor. E eu vou conversar com ele para falar sobre esse projeto. Olá, doutor. Explica para a gente como é que funciona esse ônibus. Boa tarde, boa tarde, Anny. O ônibus fornece um atendimento ao consumidor para tentar resolver os problemas do dia a dia dele, inclusive tudo relacionado a consumo, telefonia, banco, alguns problemas de prefeitura que tivemos, e concessionária de luz e água. Qualquer um pode vir aqui trazer o seu problema? Bom, essa semana ficamos disponíveis para a população serrana que possa, por favor, vir até nós trazendo os seus problemas para que possam ser resolvidos. Hoje vocês estão aqui na Praça de Olaria, mas amanhã vão para onde? Amanhã estaremos no Conselheiro Paulino e sábado vamos estar no centro de Friburgo. Ficaremos de 8 até as 16 horas. Agora, independente de qual problema a pessoa tem, existe alguma documentação que ela tem que trazer, básica? Bom, é bom trazer vir munido de identidade, CPF, a nota fiscal do problema, do produto que ela tenha problema, e caso já tenha sido tentado solucionar o problema através de ordem de serviço, que traga a ordem de serviço para que possamos notificar a empresa. Agora, para finalizar, tem algum contato de vocês, caso alguém necessite depois levar algum documento, alguma informação? Bom, temos o nosso 0800, 0800 282 7060, a pessoa vai ligar diretamente para a nossa sede, caso falte alguma documentação, ou a pessoa não esteja ainda disponível com a documentação em mãos, ela liga para a sede e trata diretamente com a sede. Tá certo, muito obrigado. Bom, então, lembrando aí que quem tiver com algum problema e queira alguma informação, alguma assistência, pode ir amanhã em Conselheiro Paulino, das 8 da manhã até as 4 da tarde, e no sábado no centro da cidade também no mesmo horário. Eu volto com você, Anne. Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos podem também entrar em contato através do telefone 0800 282 7060.